Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Pokémon Showdown. E dessa vez eu irei jogar um pouco de geração 8 OU com o time Monoghost. Então, todos os pokémons tipo fantasmas. Já que nós vamos jogar com um time apenas de fantasmas, eu queria fazer um ambiente aqui. Com a música, com o background e até com o horário. Vocês não sabem disso, mas nesse momento são 3 da manhã. E todo mundo sabe que na internet, 3 da manhã é o horário do terror, o horário do medo. O horário em que tudo de ruim que pode acontecer, acontece. Então hoje eu estarei fazendo o impensável. Estarei jogando Pokémon Showdown às 3 da manhã. Espero conseguir sobreviver a isso. Apesar de que, de acordo com a internet, provavelmente eu não irei. Agora, com o que eu devo começar aqui? Ele tem um Landers, ele tem um Hydreigon. O que que eu posso usar aqui? Se ele for começar com o Landers, eu vou querer começar com o Corsal então. Ele começou com o Hydreigon. Provavelmente pra tentar ganhar o jogo já. Mas honestamente, eu vou tentar então usar Stealth Rock uma vez. Não tira tanto dano assim, eu consigo colocar as pedras. Eu uso Strength Zap uma vez. Não, eu sofro um Flint então eu não uso. Então eu só aceito o Kill dele. O Dark Post dele ficou desabilitado. Então eu vou pro Gengar aqui. E clico Sub. Já aqui. Ele não pode usar Dark Post no momento. Se ele for Specs ou Scarf. Ele não poderá usar nenhum movimento, já que foi desabilitado. Ele vai ter que usar Struggle. Tá, ele trocou pro Ferratorn. Posso usar Nash Plot aqui sem nenhum perigo. Ele usa Knock Off. Tiro bastante pra quebrar o Sub. Eu clico Focus Bless aqui. Acerto e mato ele. Se ele for pro Hydreigon agora, ele é Scarf. Mas ele foi pro Heatran, então ele não é Scarf. Então eu uso Sub aqui de novo. Ele tem Dark Post no Heatran, o que é hilário. Focus Bless de novo. Eu acerto de novo e mato o Heatran. Ele vai pro Hydreigon. Quer saber? Você não é Scarf. Tá, ele é Scarf sim. Mas ele foi desabilitado mais uma vez. Então. Vou pro Dragon Post aqui. Clico Dragon Dance. Ele vai pra Cliffable. Mas se eu acertar Steel Wing, deve tirar o bastante pra matar. Tá, eu acertei Steel Wing, mas não foi o bastante, na verdade. O que é bem triste. Mas ele não me matou de volta, então eu vou pra Steel Wing de novo. Ele vai pro Landrys. É justo. O que eu devo fazer aqui? Bom. Só conseguir o dano que eu puder. Não é muito. Entretanto, eu não podia trocar pra nenhum Pokémon. Se eu tivesse trocado, ele ia usar Knock Off. E... Iria matar ou danificar muito qualquer um dos meus Pokémons agora. Hum. Tá. Vou pro Mimikyu. Clico o Source Dance aqui. Ele clica Knock Off, o que é ok. Tiro o meu Expert Belt, mas isso não é um grande problema. Eu uso Play Rough aqui. E não mato ele. Tá, isso é deprimente. Eu realmente não esperava que não iria matar ele com um Play Rough só. Então eu levei mais dano à toa. Eu não sei porque ele não clicou Earthquake aqui. Mas não sou eu que escolho os movimentos dele. Clico Shadow Sneak aqui pra causar o máximo de dano possível. Certo? Certo. 44% é o máximo de dano possível. Vou pro Blacephalon. Clico o Flame Throw aqui. E os seus Carphs. Então eu ataco o primeiro que ele. Ele vai pro Red Dragon, o que é esperado. Eu tenho que clicar na Flame Throw aqui. Bom dano. Ele foi queimado, mas isso não muda nada. Vou pro Eggerslash aqui. Tá, beleza. Já sei o que fazer. Um King Shield. Mano. Que sentido que essa jogada fez. Mas tudo bem. Não faz mal. Um King Shield agora. Eu acho que só o que isso fez. Tá, ele queria então. Mas isso não. Mano. Que diabos esse cara fez, velho? Tipo, ele queria Flamethrower pra fazer dano super efetivo no Eggerslash. Mas Dark Pulse iria fazer dano super efetivo no Eggerslash de qualquer forma. Ele é Ghost afinal de contas. Bom, não importa. Mesmo se ele tivesse ido pra Dark Pulse. Eu não acho que ele teria me matado. Claro que eu posso ter enganado. Mas mesmo assim a culpa é dele. Então por não ter clicado Dark Pulse. Não é um problema meu. Então, primeira vitória do jogo. Até agora tudo bem. Eu até acertei todos os meus Focus Blasts. O que é bem impressionante. Tá, mais um time com o Landers. Então eu vou de novo pro Corsola. Esperando que ele vá pro Landers primeiro. Ele vai pro Scizor. O que é bem interessante. Eu clico Stealth Rock aqui. Parte de mim acredita que ele é Choice Band. Pra ele ter tirado tanto dano assim. Se ele é Choice Band. Bom. Não tem muito que eu posso fazer pra matar ele com um ataque só. Provavelmente ele vai pra Blades aqui. Definitivamente ele deveria fazer isso. Mas ainda assim eu vou clicar Flamethrower uma vez. Tá. Ele foi pra Blades. Então eu vou pro Gengar aqui. E eu não deveria ter ido pro Gengar aqui. Clica o Sub. Enquanto ele se Teleporta. Atrás de um Sub. A não ser que eu fique preso paralisado. Eu garanto. Fazer um ataque pelo menos. Aí vem o Landers. Aí vem o Landers. Clica o Shadow Ball aqui. Enquanto ele vai pra Knock Off. Fico preso paralisado. Então eu não vou poder fazer ataque nenhum. Nice. Muito bom. Dragon Dance aqui. Eu acho que o Blast Cephalon é o único Pokémon do meu time que pode possivelmente derrotar o Scizor. Então... Não tem muito que eu possa fazer clicando no Dragon Dance aqui. Ainda assim ele vai pro Starm. Eu clico o Dragon Darts aqui. Com o Crítico. Tiro bastante no segundo hit. Mas aqui é a parada. Ele vai pro Scizor agora. Ok. Ele na verdade foi pro Landers aqui. Então eu sinto que devia clicar Dragon Dance de novo. Eu tenho uma Cobal Barrel. Então... Mesmo que ele clica no Knock Off. Não vai tirar tanto. Então eu clico o Dragon Darts agora. Ele vai pro Scizor e um Switch. O que é interessante. Pode ser a minha chance de causar o máximo de dano possível nele. Tirou só... 38%. Eu tenho que pegar todo o dano possível. Ok. Ele foi pro Landers. Interessante escolha. Honestamente. Eu só quero tirar o máximo de dano possível. Então... Eu só clico o Dragon Darts de novo aqui. No Knock Off dele. Que não me mata. Dragon Darts de novo. Dessa vez de volta no Scizor. Provavelmente ele vai clicar Bullet Punch aqui. Mas se ele fizer... Eu clico o Sucker Punch aqui. Nice. Então de alguma forma eu consegui matar esse Scizor com o Dragon Pouch. Definitivamente foram ótimas jogadas da minha parte. E não apenas matei o Scizor. Como eu coloquei o Landers na linha pra morrer. Claramente ele não tava esperando o Sucker Punch. Inclusive ele não devia ter feito nenhuma dessas coisas. Ele devia só ter clicado Knock Off com o Scizor. Aqui o Landers. Clica o Dragon Darts pra conseguir o meu kill. Caraca, eu tenho que parar de clicar o... Botão direito. Eu deixo o meu dedo no... Na direita do mouse. Descansando e... Às vezes clica sem querer. Típico problema de pessoa normal. Do milênio. Do novo milênio. Bom, ele vai pro Larius. Eu só clico o Dragon Darts de novo. Eu não sei porque ele foi pro Larius dele. É, mesmo com o Minos 1. E eu matei ele ainda por cima. Mano, isso aqui vai ser um Sweep de Dragon Poach. Eu tô com Minos 1 de ataque. Ainda assim. Só sobrou o Charizard dele. E ele vai pra Blitzy agora? Cara, isso é só mais dano pra mim. Olha só, um crítico. E eu sou mais rápido que você ainda. Esse eu consegui um muito crítico, cara. Beleza, beleza. Não consegui. Não consegui. Fiquei preso paralisado agora. Mas ainda assim. Esse Dragon Poach, eu só queria sacar ele. Não faz mal que eu não tenha conseguido causar dano. Tá, teleporte. A Blitzy só voltou onde tava. E esse Charizard não é nem botas. Inclusive, ele é até aquele 1% de HP. Então ele tá com 50% agora. Ao invés de 51%. Só clica o Dragon Darts aqui. Eu fico preso paralisado. Nice. E detalhe que eu ainda era mais rápido que ele. O que é hilário. Bom, eu vou pro Mimikio aqui. Clico Source Dance. Acrobatics. Acrobatics. Tiro o meu Disguise. Eu clico Shadow Sneak aqui. Não mato ele. O que é tipo, hilário. Mas eu impeço ele de usar Sub. Então tudo jóia. Ele vai pra Blitz agora. Eu clico Drone Punch. Não vai ser uma completa varrida com o Dragon Poach. Mas foi bom bastante. Clique em Like. Pela quase varrida do Dragon Poach. Que bagunçou o time desse cara completamente. Pelo visto ele percebeu que ele não pode causar dano em mim. Tipo, com nenhum ataque dele. Então ele desistiu. Mais uma vitória pra gente. 2-0. Vamos pra terceira partida agora. Sem Dragon Poach. Aliás. Sem Dragon Poach também. Mas sem Landry's. Era isso que eu queria dizer. Em um Volcarona eu vou pro Corsola de novo. Ok. Ele vai pro Volcarona imediatamente. O que, na real, é horrível pra mim. Eu não tava esperando que ele iria imediato pro Volcarona. Então eu vou pro Dragon Poach num Switch. Ele pode usar o Quiver Dance aqui. Eu clico o Dragon Dance. Ele não deve poder me matar com nada com um ataque só. Bug Buzz não tirou bastante. Eu clico o Dragon Dance uma vez e clico o Dragon Darts aqui. Dragon Darts tirou bastante pra nocautear ela. Então a crise foi evitada. Eu descobri hoje cedo que Dragon Dance, Dragon Poach não é um dos sets comuns do Dragon Poach nessa geração. O que é um desperdício na minha visão. Não dá Dragon Dance pra um Pokémon com uma velocidade tão alta e ataque tão alto quanto esse. Parece um desperdício pra mim. Ele vai pro Ferratron porque ele percebeu que eu não tenho nenhum movimento tipo fogo aqui. Então ele se sente livre pra fazer isso. Eu vou, então, pro Córsula. Talvez. Assim, eu posso guardar o Dragon Poach ainda. Então eu não preciso sacar ele. Com o Córsula eu posso clicar pedras. Mas nenhum Pokémon dele é fraco contra pedras. Então pode não ser a jogada ideal. Eu vou pro Egg Slash, na verdade. No Gyro Ball dele, excelente. Clico Close Combat aqui. Ele não troca, então eu levo esse Close Combat na boca. Não chega nem perto de morrer, mas... Isso tá ok. E Rocky Helmet também. E ele coloca pedras. Mas eu clico Close Combat aqui de novo. Ele vai ser obrigado a trocar. Provavelmente pro Garchomp. Porque... Nenhum outro Pokémon iria conseguir tancar um Close Combat no time dele. Ele vai pro Garchomp. Tira 49%. O que é bom, mas não bom bastante. Eu uso King Shield aqui. No Earthquake dele. O problema é que eu não tenho um Switch pra Earthquake no meu time. Isso é um problema. Bom, vamos ver quanto vai tirar no Corsola com o Eviolite. Não vai tirar o bastante. Não vai tirar o bastante. E eu vou poder usar a Strength Zap aqui. O Earthquake de novo. Não mata. Disable o Earthquake e ainda recupera todo o meu HP com o Strength Zap. E clica o Stealth Rock aqui. Não é essa uma estratégia aterrorizante? Ha, 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 ha. Entenderam? Fantasma, aterrorizante. Uau. Clique em like e se inscreva por essa comédia de altíssima qualidade. Ele vai pro Magnezone aqui enquanto eu clico pedras. Eu clico Nightshade aqui. Ele usa Light Screen, o que é tipo hilário. Eu real não tenho ideia do... Da lógica, do propósito desse Light Screen. Eu clico Nightshade de novo. Thunderbolt não tira nada. Eu só clico Nightshade de novo. E de novo. Agora eu uso o Strength Zap. Desable o Thunderbolt dele. O que é hilário. Strength Zap não recupera todo o meu HP, mas com o Disable, ele é obrigado a usar Flash Cannon. O que não é tão bom quanto o Thunderbolt. E o Light Screen dele até desaparece. Então, eu real tenho que perguntar qual foi o propósito disso. Agora ele vai pra Blitz. Então, eu vou pro Gengar. No Toxic dele. Eu sou imune. Clico o Sub aqui. Enquanto ele usa o Wish. Ah não, meu amigo. Bom. Eu tô livre pra usar a Nash Plot aqui. Claro que ele vai pro Ferratone. Mas vai ficar tudo bem desde que eu acerte o Focus Blast. Ou... Eu tenho medo de errar. Então, deixa eu só checar aqui bem rapidão. Quanto que Shadow Ball vai tirar em um Ferratone? Eu gosto da ideia de usar um ataque que você vai acertar com certeza. Se for um Ferratone literalmente com o máximo de defesa especial, ele ainda não vai tancar bem o Shadow Ball. E eu já tô atrás de um Sub mesmo. É. Eu sou covarde, vai fazer o quê? O do Shadow Ball aqui. E ele nem é... O que que você... Mano. Ele nem era máximo de SPDF. Ele usou Curse aqui. O que é tipo... Big Brains Plays aqui. Bom. Essa partida já tá ganho. Ainda bem que eu não cliquei em Focus Blast. By the way. Porque me conhecendo eu com certeza iria errar. Ele vai pra Blitz. Mas isso é só mais uma chance pra usar a Nash Plot. Ficando cada vez mais forte. Até um ponto. Em que ele não poderá fazer nada. A partir do momento que o Gengar usa um Sub contra uma Blitz. Ela não pode fazer mais nada contra ele. Olha só. Tentando passar o Wish pro Magnezone. Não vai dar certo. Isso não é uma situação horripilante pra se estar? Se você fosse meu oponente agora. Você não iria sentir uma sensação de... Tipo... Como é que eu posso dizer? A total incapacidade de fazer qualquer coisa. Mais uma vitória pro nosso time. Monoghost não é nada mal, hein? Tirando proveito de uma Blitz. Mais uma vez. Mais um time com o Volcarunner. E esse time tem Dragon Poach. O meu Dragon Poach é feito pra derrotar outros Dragon Poach. Então eu tô feliz por estar enfrentando um Dragon Poach. Vou começar com o Corsula mais uma vez. Esperando que ele comece com o Landers. Ele tem um B-Sharp, o que é bem ruim pra minha pretensão de varrer o time dele com o Dragon Poach. Ele começa com o Tapu Coco. O que é ok. Eu uso o Stealth Rock aqui. Enquanto ele vai pra Light Screen. Então... Basicamente ele vai ir pro Volcarunner e vai tentar ganhar. O mais rápido possível. Beleza, cara. Eu respeito, eu respeito. Se ele vai usar Reflect aqui... Se eu for pra Dragon Poach revelar Dragon Dance... Ele vai pro B-Sharp logo em seguida. Acho que a melhor coisa que eu posso fazer é ir pro Gengar aqui. E usar Sub. Reflect, obviamente. Eu clico Sub. Não clico não, porque ele usou Taunt ainda por cima. Então... Meu amigo. Ele só pode ter U-Turn como ataque final dele. Então... Eu vou pro Dragon Poach aqui. No Dragon Poach dele. Eu clico o Dragon Darts aqui. E... Venço ele no Empate de Velocidade. Ele ativa o Wilkin's Policy, mas o Dragon Darts vai duas vezes. Então pouca diferença faz. Ele vai pro B-Sharp. Eu vou... Pra alguém. Ele deve clicar Dragon Dance aqui. Se esse é o caso, eu devia ir pro Mimikyu. Exatamente. E clicar... E clicar... Source Dance aqui. Eu mesmo. Ele vai pra Iron Head. Eu clico Drain Punch aqui. O Sucker Punch me matou com um ataque só. Eu não tava esperando por isso. É, isso é bem ruim. Não era pra ele ter me matado com um ataque só, cara. Se esse é o caso... Eu vou pro Gangler aqui. Clico Sub. Clico Sub de novo. Enquanto ele vai pra Sucker Punch. E é só eu acertar a Focus Bless. Se eu errar, eu perco o jogo. Eu errei. Nice. Ele tenta usar Sucker Punch de novo. Então eu tenho mais uma chance pra Focus Bless. Dessa vez eu acerto. Glória, Glória, Aleluia. Então... Tamo na partida ainda. Ele vai pro Landry. Eu clico nesse Plot aqui. Eu sou mais rápido do que ele. Tô indo no Escarf. Enquanto ele usa Earthquake. Eu clico Shadow Ball. E isso. Ele vai pro Celestilla. O que não é uma boa jogada. Porque Celestilla não iria tancar o Shadow Ball do meu Gengar. Eu tento usar Sub aqui uma vez. Infelizmente, Flamethrower quebra o meu Sub. Então... Eu só vou clicar Shadow Ball aqui e conseguir meu Kill. Ele vai pro Tapo Boy mais uma vez. Clico Shadow Ball no Light Screen dele. Em retrospectiva, eu devia ter clicado... Como é que é o nome? Sub aqui. Agora ele usa Tunt. Acho que na realidade eu previ que ele iria usar Tunt primeiro. Por isso que eu não usei Sub. Ele tenta ir pro Bug Boy agora. Obviamente, ele vai usar Quiver Dance. Ele deve me atacar agora. Ou será que não? Ele é Bottas. Por isso ele não levou dano. Por causa das pedras. Ele usa Quiver Dance mais uma vez. Eu clico Sub aqui. Não, não clico não. Porque eu não sobrevivo pra fazer isso. Vou tentar ir pro Blascephalon e usar Flamethrower uma vez. Ele deveria me atacar aqui. Ele não deveria usar Quiver Dance mais uma vez. Se ele me atacar, talvez eu possa sobreviver a um ataque. Pra poder causar um pouco mais de dano nele. Pra depois ir pro Dragon Pult. Tá, infelizmente eu não sobrevivo. Se esse é o caso... Só tem mais uma coisa que eu possa fazer aqui. E eu tenho que fazer agora. Senão eu posso perder o jogo. Vou pro Dragon Pult e clico Sucker Punch. Se não matar, eu perco. Se ele tiver Ruse e prever... Ok. Eu clico Sucker Punch e graças a Deus mata. Eu termino sendo queimado. Mas isso não é um grande problema. Porque o Landers dele é Scarf. O que significa que ele perdeu com certeza. Eu uso o Dragon Dance aqui uma vez. No Earthquake dele. Então eu clico Dragon Dats pra fazer o máximo de dano possível. Agora eu vou pro Corsola. E uso o Strength Zep aqui. Até eu retirar. E ele ainda sofre o Disable. O que é melhor ainda. Realmente uma situação... O que? Então ele não era Scarf? Como que ele foi mais rápido que eu? E o Lose. Tem certeza? Ah, nice. Boa piada. GG. Então, acho que isso aqui já foram quatro boas partidas. Já foi uma boa demonstração do time. Um bom tema pra um vídeo também. Vou poder usar aquele título clickbait que todo mundo usa no YouTube. E... Espero que vocês tenham gostado. Clique em like se vocês tiverem gostado do tema do time. Do time em si. Do ambiente e tal. Se inscreva no canal pra mais vídeos como esse. Compartilhe com qualquer pessoa que possa gostar desse tipo de conteúdo. Falou e paz.